Mas tu vai no meu armário lá, no meu armário, claro que tem muitas outras lá que o Gerson trocava e tal, essa coisa toda, mas eu não boto uma, tem mais de 50. Inclusive no Flamengo teve um caso que foi polêmico esse ano, do Gabigol lá com a camisa do Corinthians, cara. Vamos lá, se é uma foto do Gerson vestindo a camisa do Corinthians, do Fluminense, sei lá, qualquer outro time, vaza uma foto dessa. Porque na minha visão, eu sei que uma parte da torcida do Flamengo ficou pé da vida com o Gabigol, mas na minha visão é normal o jogador vestir camisa de outro time, em casa, na Resenha e tal. Se é o Gerson. Cara, é assim, eu nunca, eu sempre eduquei meu filho pra ele vestir a camisa do clube que ele atua. E ainda assim, ele nunca vestia, nunca via, pode ver foto do Gerson, que tu não via ele com a camisa do Fluminense, na época ele jogava do Fluminense. Difícil, difícil. Difícil, agora, eu nunca vi gostar tanto de uma camisa igual a camisa do Flamengo. Ah, isso é bom, né? É lindo. É lindo. É um romance sagrado diferenciado. É diferenciado, eu fui lá até a Gabi. Aqui, ó, eu vim no azeite. Olha lá, é mesmo. Ih, cara, que é verdade. Agora, de diretor. Ah, que isso. É o T3. Como você faz, tem que mandar o zoom aí, produção? O azeite. Olha lá, marca lá, já deu o zoom ali, ó. Marcão, anda pra lá, ó. A volta pra lá. Marcão, fechou o rio. Eu sou ando assim. Só no azeite. Essa camisa é top, né? É, tem qualidade. Fechou. Marcão, então o Gerson, ele foi pra Fiorentina. Aí eu vou te fazer duas perguntas. Uma, como foi a escolha da Fiorentina? Teve outras opções? E a segunda, alguns torcedores, eles até perguntaram aqui no chat, então eu vou emendar essa pergunta. Alguns torcedores perguntam se realmente a vinda do Gerson para o Flamengo foi uma indicação do técnico Jorge Jesus. Muitos torcedores estão perguntando isso. Então, a pergunta número um. A Roma foi a primeira opção, teve outras? E a segunda, realmente teve indicação do Jorge Jesus? Teve alguma conversa? Deixa eu falar pra você. Até onde eu sei. Primeiro eu te falo do Jorge Jesus, depois falo do Jorge Jesus depois. Sem problema. A ida do Gerson pra Fiorentina teve outras opções. E eu não quis nenhuma delas. O diretor de futebol... Você pode falar o nome de alguns corpos? O monte. O diretor monte. Não é um monte. Me chamou e falou, Marcão, nós não vamos usar o Gerson nessa temporada. Então, nós temos aqui uns 10 clubes para emprestar, que a gente gostaria que ele fosse escolher. Algum brasileiro? Não, nenhum. Tudo lá. Ah, tal de Frosinone, tal de não sei o que, tal de não sei o que. Sassuolo. Eu falei, ó, Sassuolo, pode esquecer isso tudo. Falei na cara dele, pode esquecer isso tudo. O que é isso, Marcão? O que é isso, cara? Pô, tá de sacanagem? Olha, primeiro, você comprou o jogador e não quer deixar o jogador performar, tá? Segundo, você me dá 10 clubes aí, tudo que vai cair. E como que o meu filho vai correr atrás de ir para uma seleção nacional, que o meu sonho é que ele vá para a seleção do meu país. Então, enquanto você não escolher um clube de verdade, você nem me liga. E fui embora. É difícil. Meia hora depois ele me chamou. Marcão, eu falei, fala, fala diretor. Tem aqui a Feurentina. Eu falei, ó, Feurentina já melhorou. É sim. Por quê? Ali já passou grandes jogadores. Bate duta, hein? Foi o grande ídolo deles naquela de novembro. E tinha um ótimo treinador, chamado Pioli. Pioli, campeão italiano pelo Milan, recentemente. Um ótimo treinador, um bom homem, que falou para o Gerson, Gerson, vem para cá que eu vou mostrar para o mundo como que você joga, não dê outra. Garoto com a confiança, treinador, mostrou seu bom futebol. E o Jorge Jesus, até onde eu fiquei sabendo, ele precisava de um segundo homem do meio campo, que é o que o Gerson faz, não é isso? Correto? E quando passaram as informações para ele vindo de lá, ele quis na hora. E chegou aqui, abrilhantou mais ainda o potencial do atleta. Na essa época, tinha especulações de que o Atlético Mineiro estava na disputa também para ter o Gerson. Tinha um monte aí que eu não vou nem falar aqui. Mas aqui vocês já sabem, gente. Está gravado aí a Flamengo Puro. Só leu uma proposta. Só uma, né? É o Flamengo Puro. Não importa o que a gente ia passar. É a felicidade do meu filho, cara. Estava em jogo. E é isso aí, cara. Aí fez a história que fez, fez a história que fez e está nos maiores, muitos dizem, é, não vou falar o maior não, mas recente, o maior time do Flamengo, de 2000 para cá, se a gente puxar, o Gerson fez parte, né? 2019. Aí depois, voltou para a Europa, no outro status, no outro patamar, já com status de seleção brasileira, já consagrado aqui no futebol brasileiro. Aí teve, não foi muito utilizado ali pelo Igor Tudor, né? O técnico croata, quando trocou lá o São Paulo e pelo Tudor no Olímpico de Marseille, foi justamente um pouco antes dessa negociação, né? Da negociação com o, de abrir essa negociação com o Flamengo. Quando chegou essa proposta do Flamengo, você já falou aqui. O Gerson falou, pai, resolve aí. Resolve aí. Acabou. Arrumou muita briga lá com o pessoal da, o pessoal da França não estava querendo vender o Gerson de jeito nenhum. Porque eu mais briguei todo dia. Como é, chegava, então tu chegava, tu chegava lá nos carazinhos francês ou como é que era? Eu falava de qualquer jeito, eles tinham que entender que eu queria voltar. Porque os caras, é assim, né, eu agradeço muito a passagem por lá, né? Foi, foi muito bem recebido em Marseille. Poxa, inclusive fiz amigos lá. E lá é bonita a cidade. É bonita. O clube, é um clube hospedeiro pra brasileiro. Não tenho nada a reclamar. Nada a reclamar, nem eu, nem meu filho. A coisa que eu falei aqui, eu não consigo falar muito. É porque dentro da verdade também, eles achavam que poderiam recuperar o jogador, o jogador ficar. O jogador tinha feito uma campanha linda, pô. Excelente. Tinha feito uma campanha linda. Entendeu? Então, eu agradeço muito aos diretores, né, que entenderam, né, foi da forma deles, né? E a gente aceitou a forma deles e era propósito de Deus da gente voltar. Aí voltou, aí voltou, voltou pro Flamengo, aí teve aquele início, né, no Flamengo. Terrível. O início, um pouco assim, que não era o que, não era o que esperava, né, assim, assim, acredito. Sim, sim.